É a hora de renovar ou fazer um seguro novo do seu carro ou moto? BNP Seguros, fica a dica! 462 cavalos e 70,9 quilos de torque! Volvo XC90 Plus 2023! Ó, patina e segura que o teste do João Mala nem precisava fazer! Gente, isso aqui me estrangulou, ele... Hoje, aqui na concessionária Volvo, em Cascavel, para trazer para você este grande SUV sueco, que para a linha 2023 foi mais aprimorado ainda, mais recursos e mais potência. Um modelo que custa acima de meio milhão, mas vale cada centímetro. E você vai conhecer comigo tudo a respeito que esse modelo pode te entregar, tá bom? Então, é com grande prazer que eu te apresento, Volvo XC90 Plus 2023, nos mínimos detalhes! Partiu o teste drive, Volvo XC90 Plus 2023. O que antes era Inscription Expression, agora Plus, simples assim. E o carro teve evoluções de tecnologia e também de mecânica, ficando mais forte ainda. Se precisasse, né? Mas ninguém tá contente, tem que aumentar a potência! Incrível! Bem, essa é a chave do modelo, é do tipo presencial, com os botões nas laterais, já conhecido por nós. Que para dar partida, a chave, em qualquer lugar dentro do carro, pé no freio e girando aqui, ó, Start Engine. Pronto! Nada acontece, não tem partida de ignição ainda, está no modo elétrico. Que, aliás, tô com uma autonomia aqui de 820 quilômetros, sendo esses 79 quilômetros no elétrico. Ele tá me acusando aqui. Então, se eu levar esse carro no P-Leve, ele não vai ligar o motor a combustão. Ó, eu saio no silêncio absoluto, e dou o pezinho, ó, 40 por hora, ó, ele tem força, tá? Só no elétrico, é onde a gente vai conseguir bons números de economia. Este carro aqui, segundo em metro, pode chegar a 23 quilômetros por litro, pessoal. Tá? Isso uso misto, cidade, rodoviário, é uma tendência, 23 quilômetros por litro. Vai depender do seu pé, né, que aí pode cair aí na casa de 15 quilômetros por litro. E vale a pena lembrar, um modelo com mais de 2.300 quilos, é o que pesa a nossa XC90. É um SUV grande, de grande porte, que atende até 7 ocupantes. Então, aqui pra uma família grande, que não abre mão. Principalmente, de conforto, segurança. É os carros mais seguros do mundo, Volvo. E aqui, potência. E quando você une essas três coisas juntas em um carro só, segurança, espaço com conforto e potência, poxa, é fácil satisfazer, né? Com certeza. E a XC90, pessoal, como eu disse, ela veio para a linha 2023 mais forte ainda. O pessoal parece que não se contenta, cara. Que é sempre mais. Poxa! Mas é assim, de fato, foi aprimorado o motor dela, tanto a combustão, quanto elétrico. Então, o que nós temos ali no cofre, é um bloco 4 cilindros, 2.0 litros, turbo, a gasolina, com 317 cavalos e 41 quilogramas força a metro, no motor térmico. Já o motor elétrico tem 145 cavalos e 31,5 quilogramas força a metro, gerando uma potência combinada de 462 cavalos e 70,9 quilogramas força a metro. E que incrível os números, hein? 462 cavalos e 70,9 quilos de torque, gente! Para mover mais de 2.300 quilos em um 0 a 100 na casa de 5 segundos. É isso mesmo. E vamos testar logo mais para ver. Para ajudar a empurrar com muita suavidade a nossa XC90, nós temos um câmbio com conversor de torque de 8 velocidades. É um câmbio Aizin. É o melhor câmbio do mundo, né? Que está montado aqui na nossa XC90, cara. Que leva ela com muita suavidade, aliado a 8 marchas, motor elétrico, alternando com motor térmico. Tudo isso funciona muito bem. E é leve. E tu dá uma pisada... Cara, cara, é um coisa... É instantâneo o negócio. Estava com o motor desligado térmico. Ela liga o 2.0 turbo e, ó... Caramba, cara. E esse motor elétrico trabalha combinado. Poxa, gera muita força. Olha, 73 quilômetros de autonomia só no elétrico. E aqui, ela fica regenerando. Tanto com motor térmico, e também eu tenho a opção de carregar este carro na tomada. Porque ele é plug-in, né? Porque a bateria dos carros plug-ins são bem fortes. No caso aqui, 18,8 kWh. É grande a bateria. É potente. Para dar força aqui para a nossa XC90, com certeza. Então, você pode carregar em casa ainda, né? E a carga disso, uma noite de carga, cara, é quase nada. É nada. É muito menos que um banho no teu chuveiro. Muito menos. Para você carregar todinha a autonomia dela na sua casa. Então, isso gera realmente muita economia. Então, é um carro que é para aquela pessoa que pensa diferente... Do geral, né? É uma pessoa que tem dinheiro no bolso para adquirir o modelo. E também pensa nessa questão de querer ter grande autonomia. Contribuir com o meio ambiente. Gastar pouco no quilômetro rodado. É uma série de coisas. Só que para realizar esse sonho, custa, né? Custa. Este modelo plus de acesso, ele parte de 519.950. É mais de meio milhão, né? É mais de meio milhão. É um carro que está para atender um público A. Que não abre mão de qualidade. Qualidade. Aqui não tem o que criticar de qualidade. É muita qualidade envolvida nos carros da Volvo. E a parte semiautônoma sempre foi muito observada pela Volvo. Aqui você liga o piloto automático, cara. Praticamente, ela dirige sozinha. Você até pede para sair, ela não sai. Fica guiando. É muito inteligente o sistema. Tenta comer uma faixa para dentro, ela volta. E fica aqui, ó. Dirigindo para você. Isso aqui realmente, cara. É muita tecnologia. E você mantém a distância do carro da frente. Piloto automático adaptativo. Tem tudo, tá? Ó, vamos parar aqui. E vamos fazer uma arrancada forte aqui. Ó. Caraca. Ó, patina em segunda. Caraca, velho. Enxerguei aqui minha água, que senão vai derramar. Caramba, o cara virou minha aguinha aqui. Pô, peguei uma água, mas é de vidro. Toma um gole. Cara, é bastante força aqui. Te cola no banco, de fato. É, faz ideia. 4,62 de cavalo é bastante coisa. É bastante coisa. Mesmo num carro pesando mais de duas toneladas. Quesito ergonomia, vale a pena um test drive. Vale a pena conhecer o carro, tá? Porque acredito que não tem nada parecido no mercado. A XC90, ela é grande. A brutalhada. Mas você, dirigindo aí, por volta de meia hora, se acostuma. Ela flutua. Se você passa um pouco mais rápido, numa ondulação, numa lombada, você sente a traseira. Fazendo pêndulo ali atrás, porque é grande o entre-eixos e o balanço traseiro é grande. Então, você sente um pêndulo assim. É diferente dos outros carros, sabe? Ó, vou parar aqui rapidinho, pra mostrar em detalhes externos e internos pra vocês. E logo mais, eu quero colocar ela no 0 a 100. Aproveitando, dando uma pausa aqui no teste em rodagem, pra mostrar pra vocês em detalhes externos e internos da nossa XC90 Plus. E logo mais, teste de desempenho, o 0 a 100, com este monstro aqui. Muita riqueza de detalhes materiais característicos da marca sueca. Conjunto óptico aqui, chama a atenção o martelo de Thor, que quando aceso, realmente, mesmo perante ao sol, ele fica bem destacado. Parece uma joia. E ele também compartilha a indicação de seta, na mesma peça de assinatura de orna, que fica muito bonito. A sua grade representa muita riqueza também com as fendas, a logo bem valorizada, translúcida. Dá pra perceber aqui dentro a grade dinâmica, onde ela abre e fecha para, em dias frios, fica fechado. Priorizando o aquecimento mais rápido do motor. Também em altas velocidades, que também ela circula mais água, não precisa tanto ar, ele fecha para a questão da aerodinâmica. Quando tá muito quente, abre pra refrigerar com o ar forçado e assim por diante. É uma grade inteligente. Abaixo o sensor dianteiro do sancionamento, aqui também temos toda a parte de cooler. Eu percebo aqui um eletroventilador ali dentro, que faz refrigeração aqui do intercooler. Então ele refrigera tanto o óleo externo do motor, como do câmbio, captando ar pelas fendas, pessoal. E a frente é grande, né? A XC90, ela é bem grande mesmo. Parece uma carruagem, né? Como alguns dizem. Poxa, o carro ele é clássico. É uma beleza realmente singular, para aquele que tem muito bom gosto. Aqui de perfil, fica ainda mais evidente o seu tamanho. 4,95 metros de comprimento, com 2,98 de entre-eixos. É praticamente 3 metros aqui de roda a roda, resultando em excelente espaço interno, para os 7 ocupantes. E realmente é uma carruagem de luxo, pessoal. Olha o tamanho. As suas rodas também, não é por menos. Aro 20, que representa bastante. E a medida aqui do pneu, é 275 barra 45. Poxa, a roda é tão grande, com esse perfil 45, nem parece ser. Mas é, ó, tá aqui, 275 45. Poxa, parece um perfil maior. Mas tá aí, pneu Michelin, de altíssima performance. Disco de freio bem dimensionado, com a pinça também, tudo dimensionado para frenagem. Suspensão, aqui, em duplo A, e tudo aliviada, com peças aqui, em alumínio. Tudo muito primoroso. Acabamento da caixa de roda, tudo revestido. Aqui, no paralama, dianteira esquerda, você vai utilizar o carregamento. Olha aí, tipo 2, bem universal, que você vai encontrar em qualquer lugar isso aqui, tá? Então, você vai chegar na tua casa também, pode executar o carregamento. Retrovisor também, bem grande, indicação de set em LED. Aqui, em parábola ampliada, tem sensor de ponto cego, bem completo. Aqui, vem gravar, recharge. Então, sabemos que a parte híbrida da Volvo. Que, aliás, a Volvo não tem mais carros, somente a combustão. Ou é híbrido, ou é 100% elétrico, pessoal. Acesso facilitado, com chave de presença. A área envidraçada, representa muita riqueza, com os cromados. E rack de teto também. Aqui, ele fica integrado em metal. E antena do tipo Shark. Na traseira, é claro que é freio a disco. Aqui, a forração já é um carpê, para tirar ruído. Cara, que pneu, cara. 2,75, olha isso. Suspensão independente nas quatro rodas. E, mais uma vez, olha aí. Tudo em alumínio. Barra de torção também, estirante aí. Todas as peças em alumínio, para eficiência e aliviar peso. E aqui na traseira, também. Grandes formas. E o que chama a atenção, e você vê de longe, que a XC90 tem essa silhueta de lanterna, que acompanha lá de cima. Que, à noite, fica um tracejado luminoso, muito bonito. Aqui no canto direito, T8 AWD Recharge. Significa a questão híbrida e potência do carro. Assinado, XC90. E Volvo, como de costume, por extenso. A câmera de ré, fica aqui, bem discreta, pessoal. Mais materiais cromados, sensor de estacionamento traseiro. Poxa, olha o tamanho dessa tampa do porta-malas. Se mantém aí, limpador, com o desembaçador, a terceira luz, bem grande em LED e o aerofólio. Poxa, ela na cor preta, como ficou clássica e esportiva ao mesmo tempo. A abertura aqui é elétrica, com chave à distância, dando um toque. Sobe com duplo pistão elétrico, com muita suavidade. E aqui dentro, cara, você vai se assustar com esse porta-malas. Olha só, olha o tamanho disso. Com toda a minha tranqueira aqui, e realmente muito grande. São 500 litros de porta-malas, muito bem aproveitável. Ou 316 litros, se eu armar a terceira fileira, pessoal. Mesmo com 7 ocupantes, 316 litros é um bom número. E 70 litros de gasolina. E aí, no modo híbrido, vai te dar mais de 800 quilômetros de autonomia. Temos muita coisa aqui. Luzes em LED, ganchos para fixação aqui de sacolas, mais LED, tomada de força, alça para acomodar, nichos nas duas laterais, ganchos, porta-copos, saída de ar-condicionado para a terceira fileira. Todo mundo aqui é primeira classe. O banco é tripartido. Aqui está o culto dos bancos, para você ter os 500 litros. Poxa, vem aquela rede de proteção, que essa rede aqui, pessoal, você coloca nesse orifício e aqui. Aí ela forma uma parede, uma rede. Que aí você pode colocar a sua bagagem até o teto. 500 litros, pessoal, é daqui para baixo. Aqui pode ter mais, meira, 400 litros, tá? Então aqui você vai levar mais de 800 litros de capacidade. E numa frenagem, ela não invade os ocupantes por conta da esteira. É uma preocupação que a Volvo tem em segurança. Sem dúvida, é líder nesta questão de segurança. Não tem igual. E é claro que o teste do João Mala nem precisava fazer. Mas como eu nunca pulei num porta-malas de uma XC90. É a primeira vez que estou gravando um carro. Nunca esteve no canal uma XC90. Já gravamos C40, XC60. Mas a XC90 nunca. Nunca. E aqui realmente impressiona. Ó, eu não vou nem tirar as minhas traias aqui. Eu só vou acomodar aqui um pouquinho. Tá? Vou deixar tudo aí. E vamos ver se cabe o João Mala aí. Com certeza vai caber. Ah, antes. Meu Deus. Deixa eu deixar no celular aqui as coisas. Se não, capaz de quebrar no bolso. Vamos lá. Vamos lá. Tomamos a distância de uns 6 metros. Porque aqui eu tenho que pular lá para dentro. Então vamos ver. Tô mandando ela para dentro. Cadê o João, cara? Cadê? Rapaz. Tá aqui, ó. É muito grande. Eu nem cheguei a ir até o fundo. Porque a esteira me barrou aqui. Então faltou uns 30 centímetros para minhas costas chegar lá no banco. Caramba, cara. Isso aqui é um porta-malas invejável. Tu leva, de repente, assim como eu na minha família, a cadeirante. Minha mãe utiliza cadeira de rodas. Dá para pôr cadeira de roda aqui. Dá para pôr traia de criança. Se tiver bebê, carrinho de bebê junto. Banheira para dar banho. Põe tudo aí dentro que vai caber. Pode comprar sem testar. Se não caber, você vem brigar comigo. Vai caber. Tá bom? Ah, uma coisa. Aqui também temos um divisor de carga. Se você eleva aqui, ó. Ele divide em dois ambientes. Para quê? Ué, para você acomodar, de repente, algo mais pesado aqui. Ou, no fundo, algo mais leve aqui. E a tua compra do mercado, uma não esmagar a outra. Dá para usar dessa forma. Interessante. Ainda tem cabide aqui, ó. Colocar a sacola de verdura. E divide de lados, engradados. Dá para fazer isso aí. E abaixo aqui, nós temos a parte de carregamento. De auxílio, né? Que você vai ter aí para carregar na sua casa. Tá? É, bem bacana. Tudo bem acomodado. Do tipo 2 que eu disse. Olha aí. E aqui de alta tensão. Tá? Olha aí. Bacana. Deixa eu fechar. Aê! Estepe aqui, não temos, pessoal. Tá? Não temos. Para fechar... Ah, mas aqui, ó. Que legal. Luzinha em LED. E aqui acomoda o triângulo. Bem legal isso. E aí, dando um toque, ele vai fechar da forma mais suave possível. Conhecendo em detalhes internos a nossa XC90 Plus, pessoal. Então, essa é a chave, como eu mostrei para vocês, do tipo presencial. Dando a partida, é com esse botão girando, Start Engine. Vamos lá? Olha aí. XC90 em ignição. Só que nada acontece, porque ela está no modo elétrico, pessoal. Tá? Percebam que eu não estou vendo o mapa aqui. Este carro aqui é zero quilômetro. Eu sou o primeiro que estou andando com este carro. Ninguém na consternária andou ainda. E foi ativado o sistema de internet nela agora, pouco antes de eu pegar. Leva 48 horas para chegar ao sistema de internet. Que, aliás, pessoal, agora, para a linha 2023, 4 anos de internet inclusa no carro. Você não paga nada mensal. Tá? E aí, a internet chegando aqui, em 48 horas, vai ativar o mapa e as funções do Google. Que estão suprimidas até que a internet apareça. É assim que funciona. Curioso isso. É ativado pela fábrica esse serviço. Então, como eu disse, ninguém andou com o carro. Eu sou o primeiro. E, logo, acredito que amanhã, no final, depois de amanhã, a internet vai estar ativa por 4 anos. Olha que bacana, cara. Sem custo mensal. Tá? Painel todinho em TFT. E muito simples e completo. Traz tudo na tela. Olha só que incrível. 780 de autonomia de combustível, né? Que vai fazer. Ou 70 quilômetros em modo elétrico. Aí, a bateria. Viu? Que bacana. Top demais. Dando aqui um toque, ele me dá o computador de bordo, alguma coisa aí, litros pra 100. Ó, quilometragem. Não, 31 quilômetros acumulado. Veja. O carro tá com 31 quilômetros. Tá? Não rodou nada, nada, nada ainda. É zero, é zero, é zero. Então, aqui, assistência elétrica, né? Que a gente já sabe. Toda a parte do piloto automático adaptativo, lane, fica tudo aqui. E aqui, uma navegação de mídia, comando de voz alternando e entrando ali pra setar e fechar, tá? E você joga o mapa na tela, como eu disse. Tem regulagem de altura e profundidade. Uma chave bem completa aqui, de relampejo, seta, farol alto automático, acendimento automático, comutação, tudo automático. E aqui, limpador de para-brisa com variável intermitente também, limpador dianteiro, traseiro, intermitente. Bem completo aí, tá? Show, cara. Poxa, é muito prazeroso. O couro, cara, o cheiro do carro é diferenciado. Acabamento. Olha esse acabamento. Tudo macio, com detalhes amadeirados. Três memórias de perfil ao condutor. Tudo elétrico. Acionamento do rebatimento do vidro. Travamento do traseiro. Tudo aí. Inclusive, o travamento da porta é eletrônico, tá? Não tem chavinha lá atrás, não. Por aqui, você habilita e desabilita a abertura da porta. Macio. Olha aí. Porta garrafas, tá? Bacana. Soleirinha recharge. Bem escrito. Banco bem completo. Inclusive, com lombar, tudo elétrico. Abertura do bocal de abastecimento. Porta malas. Olha o detalhe amadeirado, cara. Muito legal isso. Tudo macio e de excelente qualidade, né? Isso, as imagens falam por si só. Acabamento amadeirado. Mais três memórias do banco aqui, do carona. Então, é três individual, né? Pra cada ocupante da frente. Travamento da porta, que isso é bem legal. Olha aí. Acabamento amadeirado. Muita riqueza de detalhes. O porta-luvas é bem legal. Não tem abertura aqui, pessoal. Porque o botãozinho é digital. Dando um toque. Ele libera, cara. Olha isso. Forrado com veludo, porta-canetas, iluminação. Em dois decks. Tem um deck superior e aqui. Que incrível, cara. Muito top. Vocês conheciam aqui a abertura? Olha que legal, né? Dando um toquinho. Vai abrir. É muito chique. A mídia. Google, né? Poxa. Bem completa. Inclusive, agora foi liberado, pessoal. A funcionária me avisou que dá pra baixar o Waze aqui pela internet. E aí você vai ter não só o Google Maps, mas também o Waze instalado nela. Não precisa de ter o celular aqui pareado para ter acesso ao Waze. Vai dar pra instalar na própria mídia. Pelo Play Store aqui, tá? Apertando aqui o botão, ele cai em Home, tá? Vamos pegar aqui a rádio. Vamos ver a qualidade do som. Volume físico, que eu gosto. Caramba, cara. Muito volume. Deslocamento grave e agudo. Voz. Enche a cabine. Um som, cara. De carro. Premium, de fato, tá? Muita qualidade pra você. E eu gosto disso. Esse volume aqui na mão, cara. Você ainda apoia aqui na manhã. Já tá lá. Bem bacana mesmo. Ar-condicionado. Quatro zonas, tá? Duas dianteiras e duas traseiras. Desembaçar, recircular. Tem tudo aqui. Cara, e é um toque muito sutil. Muito legal mesmo. Tá aí. Muito completo, tá? Você vai parear também comando de voz no teu celular. Também. Tá aí. Bem completo. Ela é tão completa que chega a ser simples. Isso que é curioso. Tá? Ar-condicionado. Aqui também alguns botões físicos. O volume e play aqui que eu gosto. Né? Triângulo, né? O alerta. Desembaçar dianteiro e traseiro. Vançar faixa e abrir o porta-lumas. Acabamento aqui revestido. Bem bacana. Aqui tomada de força com detalhes. Deixa eu tirar aqui minha garrafinha. Olha que legal o acabamento disso. Olha como fica. Show, cara. Show. E agora recebeu carregamento celular por indução. Que antes não tinha. E é um tapetinho emborrachado aqui. Anti-deslizante com umas garrinhas. Bem legal. Gostei. A manopla de câmpio a gente já conhece. Ela é vazada. Poxa. Do tipo joystick. Eletrônica. Muito bacana. Olha. Engatando a ré. A imagem aqui na versão Plus é só de ré, tá? Não é 360 graus. E é com linhas dinâmicas. Lembrando que nós estamos na versão Plus. Que é de acesso, de entrada da XC90. P de parque. Aqui para dar partida e desligar. Que eu mostrei para vocês. Até vamos desligar o carro agora. Freio demo eletrônico. Auto hold. Dois porta copos ajustáveis. Aqui apoio abraço para você e para o carona revestido. Os bancos incríveis. Cara, aqui prolonga também. Olha isso. Bandeirinha. O pessoal gosta. Olha aí. Airbag para todo mundo. Essa cabeceira. Essa silhueta que faz. O banco é... Gente. É muito confortável. Olha ali atrás. Bacana. Da cintura aqui para cima é no preto a coluna. Mas o teto é no branco. Com alta segurança para todo mundo. Para sol com espelho oculto. Iluminação. Paflon com iluminação difusa. E aqui é só dando um toquinho. Deixa eu ligar o carro aqui. Isso aqui é capacitivo. Então você dá um toquinho, cara. Ele já obedece. Você dá outro toquinho. Você dá outro toquinho. Ele fecha. Você manda a cortina fechar. Tudo por capacitância. Não é um botão físico aí. E aqui para o motorista também. Espelho oculto com iluminação. E retrovisor de borda infinita. Fotocrômico. O mais top que tem. E esta é a visão de quem vai na condução. Show. Vou desligar o carro. Ok. Agora vamos ver como que é o conforto para a segunda fileira. Já te adianto. É de primeira classe. Sem dúvida nenhuma. Acabamento é claro. Que é tudo macio igual na frente. Isso não precisa nem observar. O túnel central é bem presente. Divide em dois ambientes de fato. É grande e pode atrapalhar aqui um adulto. Aqui não tem jeito. É assim mesmo. Parte de segurança. Isofix. Sim, três pontos. Apoio de cabeça. É claro que é para todo mundo. Apoio abraço aqui. Com porta-copos. É claro que temos, João. Estamos falando de um carro de mais de meio milhão. Aqui, com conveniência nos dois bancos. A terceira e quarta zona do ar. Touch. Você habilita por aqui. Sai o ar-condicionado. Tomada. Duas USB do tipo C. Olha que console, cara. É muita riqueza aqui. Luzes aqui. Alça de segurança. Teto panorâmico com a esteirinha translúcida. É um luxo isso aí. Com certeza. Altura para cabeça. Vamos lá. Quase um palmo. Oito para nove dedos. Um bom espaço. Um adulto. 1,80m, 1,85m. Vai tranquilo. E vale a pena lembrar, pessoal, que a saída de ar não é só aqui no meio, no console. Mas também nas colunas. Então, são quatro pontos de saída de ar-condicionado e quatro zonas de ar-condicionado. Agora, a terceira fileira está ali, armada. E atende também. Vamos ver como é que é um adulto ali. Para deitar o banco. Tá? Apertou. Ele corre sob trilhos. Beleza? Vamos entrar aqui para ver. Vamos testar. Olha aqui. Deixa eu sentar aqui para o lado de cá, que já está com o banco armado. A situação aqui é mais para os pequenos, tá? Por quê? Ó, a perna fica mais levantada, né? Eu com i70, tá? E o joelho aqui encostando, tá? Encostando. Então, é mais indicado para os pequenos. Mas temos cinto de três pontos para todo mundo. Saída de ar-condicionado aqui na coluna. Conveniência. Até aqui no meio, ó, mais um console, né? É aqui para alojar a trava do cinto. Mais um console. Agora, a altura da cabeça é muito boa, cara. Isso aqui é difícil ter. Quatro dedos para cinco, né? Geralmente, eu ralo a cabeça aqui sem... Não passa a mão, não. E aqui tem altura, né? Então, uma pessoa abaixo de 1,70, com certeza vai confortável. E com muita segurança. Vamos agora para o nosso teste de performance. E para isso, eu vou sair aqui no modo esporte, pessoal. Aí eu entro aqui na engrenagem. Condução. Power. O Power é o modo mais apimentado dele aqui, tá? E vou desligar o ar-condicionado. Para extrair o máximo de potência. E aí, o que você achou desse teste de desempenho? Olha só os números. 0 a 100, 5,31 segundos e percorre 84,32 metros. E para parar de 100 a 0, é 2,64 segundos e percorre apenas 37,21 metros. É impressionante os dois testes. Tanto o 0 a 100, quanto o 100 a 0. Gente, 2,64 segundos para parar. Gente, isso aqui me estrangulou. Ele puxou aqui, cara. Ele te prepara para pancada. Ele não fica frouxo aqui que você vem para cá. O cinto tensiona. Faz até um ruído, cara. Caramba, menos de 3 segundos para parar mais de 2.300 quilos, né? E 5,3 o 0 a 100. É bastante força. Caramba, um carro tão grande desse, né? Ter esses números de desempenho e essa suavidade. Eu me pergunto, sabe? É assim. 519 mil reais. 519, 990, né? O cara que compra um carro desse se acostuma com essa suavidade, essa potência, economia. O que que vai satisfazer essa pessoa depois, cara? Por isso que às vezes uma pessoa entra na marca e não sai. Eu acredito que quem entre na marca Volvo, cara, e tenha essa experiência, e tenha para adquirir um carro desse, não sai mais. Não sai, porque você não vai encontrar isso em outras marcas. Poxa, é isso, cara. É esse raciocínio que eu tenho. Não dá para ser diferente. É um absurdo. Fica a dica. Se de repente você não se imaginava com uma Volvo XC90 aí na tua família, agora, conhecendo melhor o veículo, sabendo até da sua precificação, do que ele te entrega, cabe no teu orçamento, cara, visite uma concessionária Volvo. Este modelo pode te satisfazer, com certeza. E também com muito espaço interno e espaço de bagagem, tá? Com certeza. Tá bom? E eu quero agradecer a concessionária Volvo aqui de Cascavel, que me cedeu o seu modelo com grande privilégio de ser o primeiro a andar com ele, né? Agradeço a parceria e até o próximo vídeo, a qualquer momento, aqui no canal, Alta Iglição. Tchau. 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 Tchau.